De criança para criança! Criando Juntos Episódio de hoje... De volta para a floresta! Era final de tarde em um sábado nublado e chuvoso. Jeremias estava em sua casa entediado, então pegou seu tablet para jogar. Ele foi para o quarto, deitou na cama, colocou o tablet para carregar e começou a jogar. No mesmo instante, começou a sair uma fumaça escura do aparelho e algo inimaginável aconteceu. Do meio da fumaça surgiu o Curupira. Jeremias, assustado, perguntou... Como você veio parar aqui? Eu não sei ao certo, mas acho que foi por causa do raio que caiu na floresta. Curupira viu o tablet e questionou... Será que o culpado foi esse objeto que está em suas mãos? Curupira prosseguiu sua história. Eu estava perseguindo alguns caçadores que estavam na mata em busca de animais em extinção e já estava enganando-os. Mas começou uma forte chuva que apagou as minhas pegadas. Então os caçadores voltaram e acabaram com os meus planos. Jeremias resolveu ajudar o Curupira. Curupira pegou sua bicicleta, colocou o Curupira na garupa e foram para a floresta que era bem perto dali. Ao chegar, Jeremias se escondeu atrás da moita e o Curupira traiu os caçadores para longe. Então Jeremias soltou os animais e fugiram mata adentro. Depois de despistar os caçadores, o Curupira os encontrou e agradeceu Jeremias pela ajuda. E assim Jeremias e Curupira se tornaram grandes amigos e também se tornaram protetores da floresta.